Olá, eu sou o Dilo, sou músico, compositor, tenho três discos lançados, estou me encaminhando para lançar o meu quarto disco. A minha obra está disponível para ser ouvida no meu site, que é dilo.com.br e lá você pode ouvir ela tanto no formato streaming, que você ouve a música sem baixar o arquivo, elas estão hospedadas no SoundCloud, ou você pode optar por fazer o download do disco e ter o disco no seu computador. Eu sou completamente independente porque eu ainda não fiz nenhum vínculo com algum desses distribuidores que estão vigentes aí no mercado. Eu ainda não descobri qual que é a vantagem de você estar agregado a um distribuidor digital, mas estou fazendo um estudo para me aproximar do que eu considerar viável para a distribuição do meu próximo disco, que é o quarto disco que eu estou finalizando e pretendo lançá-lo em julho.